Oi, tudo bem gente? No vídeo passado eu falei que a gente ia começar a visitar os imóveis do interior de São Paulo pra gente se mudar Então se você não viu ainda, corre lá assistir, pra depois você ver esse aqui também E agora a gente tá indo pra cidade escolhida E qual que foi a cidade que a gente escolheu? Jundiaí A gente acabou pegando um hotel lá pra ficar dois dias Porque a gente tem bastante imóveis já na nossa agenda aqui, a gente organizou tudo Deu um trabalhão, mas a gente conseguiu pegar vários imóveis de várias imobiliárias diferentes Infelizmente não teve como colocar todos os imóveis de uma mesma imobiliária Cada um que a gente gostava era de uma diferente Então a gente fez uma organização, uma agenda certinha com horários E aí a gente pegou o hotel pra gente ficar lá, pra ficar mais tranquilo Então a gente tá indo pra lá agora Chegando aqui na cidade de Jundiaí Essa aqui é a Avenida 9 de Julho Aí aqui tem o shopping, que é o Jundiaí Shopping, muito legal A gente já foi nele já algumas vezes E a gente gostou bastante dessa cidade E eu gostei também que aqui não tem tanto trânsito, igual lá no Grande ABC Então aqui também é um pouquinho mais quente, né? Então eu acho que a gente vai gostar Aqui lembra muito Santo André, São Caetano Essas cidades aí que são próximas da capital E aqui também fica bem pertinho, né? Então por isso que a gente escolheu aqui pra facilitar a nossa vida É ficar perto da família, amigos, como eu falei E a gente já tava com saudade também De uma cidade um pouco maior Com mais infraestrutura também, né? Porque quem foi criado em cidade grande Fica complicado de acostumar em cidade muito pequena Então lá na praia é muito gostoso Só que faltava assim essa infraestrutura que a gente sentia falta Como vocês puderam ver Esse apartamento foi a primeira opção que a gente foi visitar logo que a gente chegou E ele tava em reforma na parte externa do prédio Mas logo já ia terminar A gente gostou muito dessa cozinha Esse balcão eu achei maravilhoso Com bastante armários E tava bem completinha Tanto a lavanderia quanto a cozinha Armários dos dois lados, ó Como vocês podem ver Uma torre com essa dispensa A lavanderia também achei bem grande Por ser de apartamento Então tava bem legal Esse aqui é bom que ele cabe até a lavar louça Cabe até a lava louça ali na lavanderia Aqui é o painel, o painel e o sofá Aqui, né? Aqui, ó Olha o sofá aqui Pode O sofá fica aqui, ó Não Ah, tá melhor Eu acredito que ele colocaria a TV De início a gente pensou que caberia nosso rack mais o painel ali na sala naquela parede vermelha escuro Mas depois que a gente se tocou que ela fica bem no corredor e nosso rack é profundo Então a gente bateria o joelho e a canela toda hora nele Mas enfim, esse terceiro quarto que vocês estão vendo aí Tem um painel planejado de TV Então a gente entendeu depois que o proprietário ele ia fazer uma sala de TV nesse quarto Justamente porque a sala era menor Então aí tinha o segundo quarto Sem nenhum móvel planejado E tinha também o primeiro quarto que é uma suíte E nesse sim tinha o armário planejado já Com portas E também tinha ali uma mesinha de cabeceira só de um lado Então a gente calculou que a nossa cama por ser queen ia ficar bem apertada Talvez teria que tirar essa mesinha de cabeceira E esse era o banheiro aí da suíte Tava com o espelho um pouquinho detonado Mas tava legal E aqui na rua de cima é a rua dos bancos Supermercado, então tem o Boa Tem todos os bancos dessa avenida Tem o Itaú, tem o Santo Dário, o Bradesco Aqui do outro lado é a faculdade Então as empresas estão a localização muito boa Aqui é parte de tudo Os armários tinham um espaço muito bom Eram de excelente qualidade Porque eram novinhos também, né Então tava tudo funcionando As portas correndo certinho As gavetas também Tava muito bonito mesmo esse apartamento E o piso era laminado Então eu fiquei pensando também que Talvez poderia esquentar um pouquinho a mais no verão, né Porque o interior é mais quente Então o piso de madeira geralmente acaba esquentando um pouco mais Mas até aí tudo bem, né Porque o apartamento era muito bonito E a gente tava realmente pensando em ficar com ele Mas por conta de alguns empecilhos de medidas dos nossos móveis A gente acabou não escolhendo esse Depois que a gente visitou o primeiro imóvel A gente foi fazer o check-in no hotel Que a gente ia passar uma noite Pra gente poder visitar mais imóveis no outro dia Então eu mostrei um pouquinho aí pra vocês Da nossa baguncinha Olha eu aí E olha que gostoso essa vista Pena que não deu nem tempo de utilizar essa piscina aí Mas pelo menos o café da manhã tava muito top A gente ficou um pouquinho na área da piscina também Pra poder organizar os imóveis, né E falar com os corretores E já partimos pra visita na segunda casa Essa é uma casa de condomínio Que ficava numa rua sem saída Bem tranquila E a casa era um sobrado, na verdade Eu não gostei muito bem desse piso, né De cerâmica diagonal Mas beleza, né Quando é casa alugada a gente não pode reclamar muito Tinha uma vaga só de garagem E esse banheiro era um lavabo Mas poderia colocar chuveiro Só que não tinha box E assim, tava bem basiquinho mesmo, né Mas até aí tudo bem, sem problemas E aí vinha a cozinha Que era bem grande Não tem nada a ver com uma cozinha de apartamento, né Porém os armários Como vocês podem ver Eram bem simples E estavam bem velhinhos já Então o cheiro não tava muito agradável, não Essa porta Ela ia pra fora, né Da casa ali no quintal Então eu dei uma olhadinha nos armários Aí já constatei aquele cheirinho básico Teria que fazer uma bela de uma limpeza aí Nesses armários Aí eu fui ver a parte de fora da casa Ela precisava de uma pintura Segundo a corretora Ela falou assim Que eles iam realmente fazer a pintura Uma reforminha ali Mas por exemplo Essas portas estavam todas emperradas Não corriam Tava bem difícil de entrar na lavanderia ali E já foi um ponto negativo, né Porque aí ia dar um trabalho Ia demorar pra vir alguém fazer a reforma Ia ter que descontar no aluguel Enfim Aí aqui é a parte do fundo Da casa Onde tem um tanque Não tinha churrasqueira Mas dava pra colocar uma churrasqueira portátil E até que era legalzinho esse espaço Porém também tava meio judiado, né E essa escada de madeira Que eu achei um pouco perigosa Pra quem vai ter um bebezinho E tinha esse banheiro Que é um banheiro social Não tinha suíte Então, ou seja Esse banheiro seria usado Pra todos os quartos Da parte de cima E teria também Aquele outro banheiro lá embaixo Pra ser usado Se quisesse colocar Um chuveiro lá A da lavanderia também Eu vi É, cabe a cama Mas guarda roupa Eu já não sei Achei o quarto um pouco pequeno Por ser uma casa E tinha essa varandinha Que era bem legal Que dava pra frente Das outras casas do condomínio Só que a porta também Estava emperrada Até tentei abrir Mas tava bem difícil de abrir O piso dos quartos Eram todos de laminado de madeira Então o banheiro Tava ali na lateral Como vocês viram Eu passando ali Aí tinha esse outro quarto Que seria o segundo quarto Que poderia ser o quartinho do bebê E no terceiro quarto A gente pretende fazer O escritório Mais quarto de hóspede Ao mesmo tempo Colocando Aquele mesmo sofá cama Que a gente já tem E depois a gente Foi conhecer também Algumas áreas comuns Que tinha nesse condomínio Tinha parte pra criança Uma mini quadra E também uma piscina Pequenininha Com a churrasqueira ali Bem legalzinho Assim o condomínio Parece que é bem tranquilo Mas a casa Como eu falei Precisava de algumas reformas Também não gostei muito De não ter suíte Enfim Essa construtora Essa construtora É uma das melhores Então você sempre que está No meio de detalhes Você leva uma cozinha espaçosa Aqui a cozinha Aqui a cozinha Já tem a dispensa Planejada Maravilhoso isso Acabaram de pintar O apartamento Está com cheirinho De pintura Ó Maravilha Ah Espaço pra minha Lava-louça Maravilha Aqui Aqui é a lavanderia Tem um armário Aqui Olha Da vassouras Que maravilha Aqui Deixa eu ver Aqui a vista Da onde Arrumar um afuro Lá embaixo Uma fábrica Outro prédio Ali Um tanque grande Cabinilado e seca Legal, hein Muito legal Essa vista Arruginha Legal A sala tinha um tamanho legal Mas não era tão grande Mas estava ok Aí era o terceiro quarto E aí já tinha Móveis planejados Então vocês vão ver Essa diferença O piso era de cerâmica As paredes já estavam Todas pintadas de cinza Eu adoro essa cor Então estava ok E o guarda-roupa Todos iam até Em cima das portas Achei Uma proposta Diferente Porque Eu não costumo Colocar Coisas tão altas Assim Mas beleza Ok Caso precise guardar Alguma coisa Que não use muito Também é uma ideia Interessante Aí então Ali tinha O banheiro social Achei bem esquisito Esse box Com esse adesivo Vocês vão ver Logo mais Um monte de peixinhos No box Mas tudo bem Outro quarto Olha que legal Provavelmente é um quartinho De criança Esse é o banheiro Do terceiro quarto Ou seja É uma suíte Do casal E o legal Que já vinha chuveiro Em todos os banheiros Então estava bem completo Já E virando aqui para o lado Tem a entrada do quarto E como vocês podem ver Eles estavam terminando A marcenaria ainda Só Olha o problema É o Como eu falo O nosso O nosso closet Que a gente comprou Vai ter que vender Porque já tem tudo aqui Os dois armários Na verdade Que a gente comprou Lá na praia A gente vai ter que vender tudo Olha esse closet Aqui muito legal Eles estão montando Ainda as gavetas Então vai ter Um closet Com suíte Aqui E o quarto aqui E é grande Acaba a minha cama Aqui Dá para pôr a TV Aqui Já tem até cortina Olha que legal E tem varanda ainda Nesse quarto E depois disso A gente foi conhecer As áreas comuns Do condomínio Era um condomínio Com uma torre só Mas tinha bastante Coisa legal Tinha playground Churrasqueira Quadra Piscinas Academia A gente ia fechar Esse apartamento E já estava quase tudo certo Mas o proprietário Ficou enrolando Um pouco na negociação Ele também Não falava exatamente Quanto era o condomínio Ficou tudo muito superficial Além disso Além disso A gente pensou bem Na parte dos móveis planejados Porque a gente já tinha Dois armários grandes Que a gente comprou novinhos E também não aceitavam Animais nesse condomínio Quer dizer No condomínio eu acho que até aceitavam Mas o proprietário não aceitava Então a gente acabou Não fechando com ele Justamente porque O Alvin Visita a gente Junto com meus pais Os meus pais levam o Alvin Sempre para visitar a gente Então não ia dar certo isso Cozinha diferente Tem até um boirinho A cozinha E aí O que mais? Tem até boirinho A grande Aqui Vem espaçoso Um boirinho A Bruna é sempre preocupada Com a lava-luz Aqui não cabe não? Não, né? Ah, já vem o fogão É, dá para a gente Qualquer coisa Pedir para tirar E ele Já filmei aqui Então aqui não tem nada Não tem piscina Não tem academia Nada, nada Nada, nada Tem que tirar ele É portar aqui Ah, não tem É, não tem São três Três Três, quatro Nossa, ele tem uma planta Que, né? Não para Você entra assim Não para Não aparenta Pode abrir a janela Pode abrir a janela Para olhar a vista, né? Para olhar a vista Abre a janela Lá atrás Você falou que o sol Aqui é o sol da tarde Ah, aqui, olha O sol está aqui Ah, tem essa vista aqui Então são São três banheiros É isso? Esse aqui é a suíte Ah, então são três banheiros Caramba Nossa, tem mais um banheiro aqui Ah, é? Muitos banheiros Esse é a suíte Esse é a suíte Esse é o terceiro quarto É, tem armário também Tem armário também Ah, tem um banheiro E tem ventilador E tem ventilador E tem ventilador Nossa, está bem grande Difícil ter cozinha grande De abertamento, né? Aqui Ah, tem ventilador Ah, tem ventilador Ah, tem tela já Tá bom Entrada Uhum No imóvel anterior Como vocês puderam ver O condomínio em si Aqui não tinha nada De área de lazer E isso pesou um pouquinho Mas o apartamento em si Lá era bem maior Esse daqui É mais novinho E fica no primeiro andar Eu gostei bastante Que já tinha papel de parede O piso era bonito A cozinha era grande também A sala não era tão grande Mas tinha um tamanho ok Tinha essa porta Pra ir pros quartos E para os banheiros Aí era o primeiro banheiro social Ele tinha um acabamento Bem legalzinho até Não gostei muito desse Revestimento Mas era de qualidade, né? Então, ok Aí ali Ao lado Ficava o terceiro quarto Que na verdade Era um escritório Já planejado Então no caso A gente teria que utilizar Esses móveis Que já estavam aí Junto com esse armário Aí também Todo planejado Então era um quartinho pequeno Que eles usavam ali De escritório E aí eu teria que ver Se caberia O meu sofá cama também aí Pra fazer um quarto De hóspedes junto Agora a gente vai Para o segundo quarto E o quarto suíte também Então esse aí É o segundo quarto Nesse daí Não tinha móveis planejados Então eu poderia utilizar Um armário lá nele E nesse outro Que a suíte Já tinha Esses armários aí Planejados Ou seja Eu não ia poder Utilizar o armário Que eu já tenho Lá no meu quarto suíte Então esse foi Um ponto negativo Esse aí É o banheiro Da suíte Também estava bem acabadinho Já tinha até espelho Já tinha ducha Estava bem legalzinho também E aí depois A gente foi conhecer O condomínio todo Eram duas torres Nesse condomínio Se eu não me engano E tinha a piscina Tinha quadra Tinha academia Tinha bastante coisa Até Mas o que pesou Na escolha Foi o barulho Que fazia Na avenida Desse prédio Gente Todo barulho Dessa avenida Ia direto Para o apartamento Ainda mais Por ser primeiro andar Era insuportável O pouquinho Que a gente ficou ali A gente já percebeu Que não ia dar certo Trabalhar Ainda mais Que a gente trabalha Com vídeos Então não pode Ter barulho O porto é bem grande Aqui não? Só ignore a sujeira Do apartamento Tá? O apartamento São gelinos Nossa Piso Porto bela Então é que ele foi pra vocês Escolheu a ter duas coisas Tá? Então o piso Armário Todos os detalhes Ele tem detalhes Por exemplo O gás Ele tem escondidor direito Pra você tirar Até a gaveta Você tem Um sistema Que você tenta apertar A tela Pra tirar Então ele precisa Todo selecionado Tá? Eu vou abrir Se mexer É muito Pode entrar pra baixo Tá bom? Ah, esse ele já colocou Painel É até o porto E é tudo Carro Esse eu não lembro Da máquina De lavar Né? Ah, aqui não vai 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 Então, aqui ele já serviu Que ele já pôs painel Né, irmão Os painel já não Ia servir aqui Aqui o lado é o que? Você chegou a ver o lado aqui? Nossa, dá uma ventaneia. A gente tem um painel de TV. É que aqui ele fez combinando, né? Tá bom? Os armarros, o box, o chumbo ele já gastou, o oquecedor ele já deixou. Ele fez no nicho, você também vai colocar os acessórios do chuveiro. A janela que está aqui, ela está falando da construtora. Ela fez as janelas, todas elas lá atrás. A janela está aparecendo no chique e legal. Então, ela tem duas opções. Você fechar ela bem legal ou ela pode ficar com as minhas chineses para a entrada de arco. Isso. Aí tem mais um aqui, também sem armários. Então, é diferente, é apenas assim. Porque todo mundo vai precisar de arco. Então, é diferente. Ele já tem um negócio. Agora vai falar melhor mesmo. É um aqui. É um aqui. É um aqui. É um aqui. bem completo. Então, ele tem piscina grande, tem academia, várias churrasqueiras, quadra. Tem a parte de salões de festa para você reservar. Então, de todos, esse foi o que a gente mais gostou. Até mesmo porque o apartamento não tem os móveis planejados e ele é recém reformado. Na verdade, ele é um apartamento na planta que acabou de ser entregue. E o proprietário colocou piso, colocou os móveis planejados da cozinha, nos banheiros. E a gente poderia utilizar nossos armários novos nos quartos que não tem armários planejados. O bairro também a gente gostou bastante por ser bem tranquilo. Então, é uma ótima opção aí para a gente tentar negociar. Gente, estamos saindo aqui de Jundiaí, indo para casa. A gente já viu tantos imóveis, como vocês puderam ver no vídeo aí, né? Que a gente ficou até confuso, mas a gente gostou bastante de um deles. Então, provavelmente vai ser esse. A gente vai agora ver a parte burocrática, né? Com a imobiliária, tudo contrato, essas coisas. E aí, no próximo vídeo, a gente já vê então com a mudança, provavelmente, né? Porque eu acho que já vai ser rápido o negócio que a gente precisa mudar logo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você chegou agora. Clica no gostei para ajudar na divulgação desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um super beijo e até mais!